O ideal é que a gente mostre os nossos planos, que são planos da gente. É, eu estou pensando isso, vendo aquele dia e hoje aqui no palco, que aí a dimensão fica melhor, eu até me afastei um pouco para poder entender melhor como vocês transitam por aqui. Para mim é importante, Luth, porque se a gente define que a ação principal é aqui e ele expande, mas ele expande não tão visível, eu vou concentrar minhas atenções aqui. E aí eu vou deixar que essas coisas que acontecem nas periferias, elas sejam do campo do não visível completamente, como é aqui, porque é claro que a luz aqui, incidindo aqui, nesse branco aqui, que é o piso, ela vai, não vai estar escuro nas laterais completamente, mas digamos que a atenção está voltada para cá. Ou eu tenho que pensar nesse palco inteiro. Ok. Isso, a minha configuração muda, entendeu? Então talvez na quinta-feira a gente pode pensar sobre isso, dormir com isso e quinta-feira a gente ensaia de novo aqui ou não? Ensai. Terça-feira que vem dia 31. Ah, não quinta. Não. Dia 31 das 10 às 10. Então terça tem mais tempo ainda para a gente pensar um pouco sobre isso. E assim, ou eu ponho a minha luz aqui, ou eu ponho a minha luz abrindo aqui, entendeu? Ah, mas os dois lá, as duas coisas são bonitas. Eu acho que todos têm concentrado. É também muito bonito. Concentrar aqui. O que sobra lá, sobrou. Mas, por exemplo, ele fala do texto no microfone lá atrás da arquibacá. Mas vai falar lá do Damos Soutinho a cabo. É. Bem no ar. É.